Sorocaba está com a vigilância reforçada com o Centro de Controle Operacional Integrado em atividade. O atendimento a ocorrências de trânsito e policiais deve ser agilizado. Vamos ver. Profissionais de diferentes áreas trabalhando juntos com o mesmo objetivo, cuidar da cidade. Agentes de trânsito da URBIS, da Guarda Civil Municipal e da Secretaria de Mobilidade Urbana têm agora à disposição o Centro de Controle Operacional Integrado. Equipado com um sistema que possibilita o monitoramento de centenas de pontos de Sorocaba. Nós tínhamos 105 câmeras de monitoramento na cidade. Agora, já estamos com mais de 2.500 câmeras. E a grande novidade é a oportunidade de os bairros, a população em geral, poder compartilhar o seu monitoramento com a cidade de Sorocaba. Então, a expectativa nossa é que até fevereiro, a população compartilhando conosco essas imagens, nós podemos chegar a 50 mil câmeras de monitoramento na cidade. Com a nova estrutura, um dos objetivos da administração municipal é tornar mais ágil os atendimentos de ocorrências de trânsito. Se a gente conseguir observar que em determinados pontos a gente tem lentidão e a gente pode mudar, inclusive, o tempo de semáforo daqui para melhorar a fluidez ou observar alguns locais e encaminhar a gente de trânsito imediato, por exemplo, um carro quebrado, que eu possa retirar ele, que ele está atrapalhando o trânsito. Mas de forma imediata, tudo isso, principalmente nos horários de pico, resolve muito o problema de fluidez para nós. Ações criminosas também vão estar na mira das lentes. Nós temos os GCMs que vão acionar via rádio e passar para aquele que está coordenando, para o deslocamento de uma viatura, caso eles diagnostiquem alguma coisa por aqui. Automaticamente, nós também vamos passar para a polícia militar e vamos passar para a polícia civil. Trabalho em conjunto, iniciado nesta sala, mas que pretende abraçar o município para o bem da população.